Esse menino é bravo. É, meus menininhos. Quero meus menininhos. Cadê meus menininhos? Eu vou conversar com vocês também. Eu vou conversar com vocês. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au Olha uma bica não, meu filho, que baveza é essa? Olha que bica, meu filho. Não, não, não tem uma bica não. Vai dar calinho em todo mundo. Calinho, calinho, calinha. Calvinha, calvinha. Ih, meu filho, que baveza. Vai ficar, meu papai? Tá ciumenta essa Lara. Olha, a Lara tá ciumenta. Olha, não importa o carinho em ninguém. O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Calma, calma, gente. O que é isso, gente? Au, 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 au. Calma, au, au, au. Ai, bordeu aqui. Sem briga, sem briga. Não, o papai vai dar calinho em todo mundo. O que é isso? O que é isso, Lara? Bravesa? Não, papai, Lara. Lara. Para, meu filho. Vai, vai lá. Não be engana, meu filho. Que barbeza é essa? É isso, gente. Para, Lara. Cacem crinca não, Lara. Você tá crinqueira hoje. A Lara tá muito crinqueira, filho. É, Magali, fica só de fora, né, meu filho? Vamos para lá, gente. O que é isso, Lara? Papai vai educar. Lara, não pode bater com o seu irmão. Lara, não briga com o seu irmão. Vai parar. Para. Não briga. Vou parar com isso aí, Lara. Para de bobeira, Lara. Educa a sua filha, o que é isso? Educa a sua filha, o que é isso? Olha lá, seus filhos lá, o que é isso? Educa isso. Educa isso. Não, pode. Lara. Lara. Tá filmando, Lara. Olha aí, ó. Pessoal, vai ficar triste com você. Isso. Tá vendo? Ah, então tá. Sabe que tá filmando, né, meu filho? Tá filmando. Não pode brincar, não. E você, meu filho? Deu remelinha no seu olho. Papai tem que tirar essa remelinha do seu olho. Tá conseguindo abrir o olho. É, meu filho. Seus olhos. Deu remelinha no olho. É, meu filho. Esse aqui é o rapaz, ó. Conte o menino malinho. Olha, ela tá com ciúme. Mordendo a orelha dele. Não pode morder a orelha do Rex. Rex é o mais malinho, gente. Esse Rex não gosta de latir, não. Mas ele é malinho. É, menino malinho. Meus filhos, né, meu filho? É tudo valente. É cachorro valente. É pequeno, mas é valente. Viu, gente? Pequeno, mas valente demais. Aprendeu tu que a mãe. Valente é da mãe, né, mãe? Se a mãe quer valente. Valente sim, senão valentinha os meninos. Né, meu filho? Né, meu filho? Esse é valente. Esse neném é meu. Esse neném é meu. É valente demais, gente. Valente, bonito demais, gente. É valente, bonito demais. Ai, gente. Ai, que gostosura.